Fica aí, diga o nome da banda e apresenta a galera. Bom, nós somos o Jimmy James, eu sou o Vital, cantor, sou o velho baterista, sou o Enio, guitarrista, e esse é o nosso baixista lelé, Christian. Diga quanto tempo tem a banda e conta a história, galera. O Jimmy tem uns três anos, uns dois de estrada, já lançamos umas duas demos aí, e participamos do primeiro tributo, e também dá uma coletânea em surf rock, coletânea lá da Dec, com uma galera, e já fizemos, putz, uns cinquenta shows, quase todos eles no Rio, e algumas idas pra São Paulo, pra São Paulo só, né? E também... São Paulo e... Pois é. Já rolou mesmo? Não, isso é caô, né, gente? Só pra São Paulo. E, brother, fala do estilo da banda e das influências da galera. Pode crer, no começo era bem onda funk rock, chile peppers, até daí vem o nome Jimmy James, né? Vem de uma música do Beast Boys, que por sinal era o nome que o Jimmy James usava no começo, e também era uma forma de homenagear Jimmy Hendrix, James Brown, mas aí depois a gente foi entrando em umas influências mais de rock, mais reto e tal, Foo Fighters, Queens, Austin Age e tal. Mas tem coisa brasileira também, rock dos anos 80, Tim Maia, lá e vai, latino, gravamos um latino agora, legal. Pora, maneiro. Cara, parada gravada, CD, música em coletânea, é só no Tributo Inédito? Não, não, a gente tem o tributo 2, o primeiro tributo, a Sanfer Rock coletânea da Dec, que saiu ano passado, tem uma galera, Dead Fish, uma opção de bandas, e a gente mesmo já lançou 2 demos que, pô, a segunda, sei lá, umas 500 cópias, cara, que pra uma demo, né, pra um CDR demo, espalhou legal no Rio, assim, divulgou, sem falar que as músicas sempre tiveram a disposição na internet pra download, e sempre foram muito baixadas, o Jimmy James.com.br, bacana, então tem 10 MP3 lá, então a gente libera geral, quem quiser, só ir lá baixar, tá relaxado. Irado, valeu galera, bom show, é isso aí. Obrigado.